O PTN é um partido que acho que está desesperado para eleger a qualquer custo seus candidatos porque investiu pesado em várias celebridades e eu estou vendo a ficha aqui deles e realmente lamentável. Tem um aqui, por exemplo, o Bin Laden, ele tem o ensino médio completo e é motoboy. Tem outra, Cameron Brasil, o mote dela é vote com prazer. Foi atriz pornô, a ocupação aqui está modelo e está um pouquinho melhor que tem superior incompleto. Tem o Maguila, que é o mais famoso, ocupação comerciante, grau de instrução, lê e escreve. É o mínimo para a pessoa se candidatar, saber ler e escrever. Agora, será que a pessoa entende o que ela lê? Será que não é mais um analfabeto funcional? Como político, ele vai ser um ótimo boxeador. Tentou carreira de cantor de pagode, não deu certo, agora quer carreira política. Tem outro que também apela para a aparência, que é o Luciano Enéas. Ele já tentou se candidatar em outras eleições como Enéas Filho, como se fosse o filho do Enéas. E foi proibido de usar esse nome. Agora ele se candidata como Luciano Enéas. Ele é vendedor, tem ensino médio completo e está na cara que ele quer enganar o eleitor. E também colocaram a mulher pera. Ocupação, ator e diretor de espetáculos públicos, grau de instrução, lê e escreve. Está igual uma guila. Outra analfabeta funcional, puxadora de votos, se é que alguém vai votar nela. Pelo que eu estou vendo aqui, não tem coligação nenhuma, PTN. Então, por isso que aceitou tantos candidatos de baixo nível, para tentar no desespero eleger os seus candidatos. sendo que desses que eu falei, o Luciano Enéas e a mulher pera estão com recurso pendente de julgamento porque o Ministério Público pediu impugnação dessas candidaturas. É aquela velha história, né? Para ser engenheiro tem que estudar, para ser médico tem que estudar, para ser advogado tem que estudar. Para ser político basta saber ler e escrever.